Música 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 O que é isso? Amém, amém, amém. 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 O que é que você está fazendo? Então, vamos lá. No meio do mesmo, com a proprietor Santarinho Panígio. Certo! Dizem a sintonia. Dizem a sintonia. Sim. Dizem a sintonia. Não tem a sintonia. Não tem a sintonia. Não tem a sintonia. Dizem a sintonia. Amém. 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 O que é isso? Da veja-meska, da veja-me fogando, Bala-bala-bala-dala-dala-dala-dala. É que é, se eleve, Bávvajajê a que o que é, Bala-bala-bala-dala-dala. Adito ake-ne, Júmna-vala-i-ngi-ne. Adito ake-ne, Rocha sois! Zyokash! 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 O que é o que é o que é? Amém. E aí Então, eu quero agradecer. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Então estamos indo pra vocês. E aí, 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 e aí 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 e aí